Olá, muito bom dia amigos, estamos de volta após o feriado da Independência da República com AgroLink News, o seu podcast do agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021 e nessa edição nós vamos falar sobre os números preliminares da Expo Inter, feira que contou com a participação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Também vamos falar sobre a Agricultura 4.0 e as novas plataformas que estão entrando no agronegócio para tornar o setor ainda mais forte. Ainda vamos atualizar a previsão do tempo, trazer os indicadores econômicos e muito mais. Em agrolink.com.br você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor agropecuário, as exportações de carne bovina, por exemplo, registraram um recorde a China e Hong Kong, olha só, são os principais destinos da carne brasileira. O Brasil também está embarcando mais de 80 mil toneladas de ração. Países dos Emirados Árabes Unidos foram os responsáveis por mais de 90% das compras. Na Expo Inter, a feira presencial traz um cenário de retomada para os negócios. O evento é o primeiro a receber um público em um ano e meio de pandemia. No açúcar, a Comod tem uma ligeira queda na Bolsa de Nova York. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. Visitando nosso portal, você fica por dentro de informações, entrevistas, dicas de manejo para a agricultura, previsão do tempo, as informações do mercado agrícola, dicas e muito mais. Então, passe lá e fique muito bem informado. E a gente abre o programa de hoje falando sobre a Expo Inter. A feira recebeu agora, na segunda-feira, a visita do vice-presidente Hamilton Mourão. Recepcionado pelo vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, Mourão destacou a grandeza do evento e comemorou a volta do público no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Hamilton Mourão também acompanhou a premiação a produtores de gado e participou de um almoço com produtores gaúchos. O vice-presidente não atendeu à imprensa, mas o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores Animais de Raça, a FEBRAC, Leonardo Lamacchia, participou deste encontro e contou como o vice-presidente Mourão avaliou o agronegócio gaúcho e também brasileiro. Nos dois anos mais difíceis da vida dos gaúchos do Brasil e do mundo, o vice-presidente Hamilton Mourão mostrou o respeito e o apreço que tem ao povo gaúcho, à Expo Inter e aos criadores de animais de raça. Estou muito emocionado, muito feliz. Diz que é sempre motivo de alegria para ele vir aqui. Tivemos a presença dele na pista central do Parque Assis Brasil, premiando animais campeões e ele prestigiando o melhor da genética da pecuária brasileira que desfila no Parque Assis Brasil. Portanto, os criadores de animais de raça e a FEBRAC ficou engalanada e muito feliz sentindo o respeito que o vice-presidente Hamilton Mourão tem com a Expo Inter e com os criadores e com o povo gaúcho. Esse, então, um resumo do encontro do presidente da FEBRAC, Leonardo Lamacchia, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, na Expo Inter. A gente segue falando sobre a feira, que durante esta edição também foi lançada a Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2021. E a repórter André Martins nos traz os detalhes. A revista digital Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2021, publicada pela Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, foi lançada durante a 44ª Expo Inter. De acordo com o diretor do Departamento de Políticas Agrícolas da pasta, Paulo Li, a publicação nesta terceira edição traz uma série de informações das culturas e criações do estado do Rio Grande do Sul. A gente procurou ter uma forma bem abrangente, tanto os grãos e as commodities, que os dados são bastante divulgados, mas também tabaco, frutíferas, hortaliças, também de florestas, a erva mate e a floricultura. E na área animal, nós temos pecuária de corte, de leite, as aves, suínos, equínos, ovinos, psicultura e apicultura. Então, são 64 espécies vegetais, as cadeias animais. E por último, a balança comercial do Rio Grande do Sul, com o PIB de 2020. E dentro do PIB, qual a participação do agronegócio no PIB? LIPE destaca ainda o objetivo deste retrato do agronegócio gaúcho. Primeiro, nós temos que ter esses dados como gestores públicos para definir políticas públicas. Segundo, trazer para a sociedade o que o Rio Grande do Sul produz. Porque aqui tem da soja ao gengibre, tem informações. Então, muitas culturas são bastante divulgadas diariamente. A soja está nas páginas, mas culturas pequenas ou nichos de mercado não são tão divulgadas. E isso tem vários objetivos. Além de nós conhecermos a realidade, também a própria atração de investidores de outros estados, vendo o potencial que o Rio Grande do Sul esta edição da Revista Digital Radiografia da Agropecuária Gaúcha pode ser acessada gratuitamente no site da Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural. Da 44ª Expo Inter, Andréa Martins. Muito obrigado pelas informações. Nós vamos em frente falando sobre as novas tecnologias para o campo. Em meio à Agricultura 4.0, o agromercado acelerou ainda mais a digitalização no campo durante a pandemia. As negociações estão cada vez mais passando com força do presencial para o digital. E para falarmos mais sobre esta consolidação do marketplace agrícola aqui no Brasil, nós vamos conversar com o Ivan Moreno, CEO da Orbea, que é referência mundial e possui o maior programa de fidelidade do agronegócio brasileiro, contando com aproximadamente 170 mil usuários cadastrados e parceiros, como a multinacional Bayer. Inicialmente, Ivan Moreno, o senhor poderia explicar para a gente como é e como opera na prática a Orbea? Bom, basicamente, a Orbea é uma plataforma digital que congrega três grandes funcionalidades para o produtor rural. A primeira funcionalidade é um programa de fidelidade por coalizão, onde o produtor, na compra de produtos nossos parceiros, ele pode acumular ponto e trocar esses pontos por benefícios, tanto para ele quanto para o negócio dele. A segunda plataforma é um marketplace de insumos, onde o produtor pode fazer a compra de seus insumos de maneira 100% digital. E a terceira plataforma é um marketplace de commodity, onde o produtor pode vender as commodities produzidas para trades, distribuidores e cooperativas. Então, na prática, através da Orbea, o produtor pode fazer toda a jornada dele desde o ponto de vista digital, onde ele compra insumo na plataforma, acumula ponto, usa esses pontos para troca de benefícios que ele vai usar durante a lavoura e, ao final da safra, ele pode vender a produção dele também dentro da plataforma e isso eventualmente se converter em crédito para próximas compras. Sim, e como o produtor brasileiro está acompanhando este avanço tecnológico, a gente já consegue traçar um perfil deste produtor? Esse é um tema interessante, porque eu acho que apesar do que pode parecer, para um público que não conhece tanto o agronegócio, o produtor rural ele sempre foi um consumidor ávido de tecnologia, tanto de tecnologia embarcado nos produtos e mais recentemente tecnologia para manejo da lavoura dele e para as funções comerciais, como a trade de commodity, a compra de insumos, a busca de preço, a busca de informação. E esse é um movimento que vem se acelerando ao longo do tempo, principalmente pela troca geracional que está acontecendo no mercado. Eu acho que a última década foi a década onde a gente teve a maior troca geracional na liderança das produções agrícolas, de uma geração que chega com um nível educacional maior, que chega com menos receio de uso de tecnologia e com um mindset de trazer produtividade. E esses três fatores, na minha opinião, são os fatores que estão fazendo a tecnologia ser cada vez mais adotada no mercado agrícola, não só na lavoura, mas também em questões administrativas e comerciais. Sim, agora, CEO Ivan Moreno, com relação às negociações, a gente consegue também quantificar quanto foi comercializado em 2020, quais serão as projeções, ou melhor, quais são as projeções para o longo deste ano de 2021? Olha, nesse último ano a gente está muito contente com o crescimento da plataforma, né? A gente iniciou nessa jornada de venda de insumos através da Orbia. em 2020, a gente conseguiu concluir o ano de 2020 com aproximadamente 205 milhões de reais de produtos comercializados dentro da plataforma e hoje a gente já conta até metade desse ano de 2021 com mais de 500 milhões de vendas, ou seja, a gente mais do que dobrou o ano passado. A gente já tem por volta de 260 distribuidores, 260 parceiros oferecendo produtos, tendo suas lojas virtuais aqui dentro da Orbia e uma base de clientes de 188 mil clientes que representa por volta de 70, 72% da área plantada brasileira. Nós estamos conversando com o Ivan Moreno, CEO da Orbia, falando sobre esta nova era da agricultura. A gente então já pode afirmar que o produtor pode realizar parte da administração da lavoura acessando a plataforma da Orbia para fechar negócios envolvendo insumos e commodities, por exemplo? Sem sombra de dúvida a gente já pode afirmar sim que o produtor já pode fazer grande parte da sua jornada de maneira digital. E aqui eu acho que de uma maneira até mais ampla, não só na compra de insumos, como eu estava mencionando, na plataforma de insumos no Marketplace da Orbia, ele consegue encontrar insumos de todas as empresas oferecido por diversos participantes dentro da plataforma, opções de crédito, opções de recomendação agronômica, através de uma rede de agrônomos que a gente vai recém lançar no mercado, mas também ao longo da lavoura, porque através do programa de pontos e do acúmulo de pontos que ele tem aqui na Orbia, ele tem acesso a serviços que ele pode resgatar durante a lavoura para auxiliá-lo durante a safra. Então essa jornada digital é expandida nesse sentido, não só na compra do insumo, mas também durante a safra pela troca de pontos e usos de serviços que estão disponíveis hoje na plataforma da Orbia. E por fim, já que nós falamos muito sobre o Marketplace e a agricultura digital 4.0, o que a gente pode esperar sobre essa atual safra de grãos que também vem aí imbuída A nova safra brasileira sempre vem com tecnologia. Eu acho que já é a tradição aqui no Brasil, a lavoura, o campo brasileiro trazer muita tecnologia, então sem sombra de dúvida, a nova safra vem com tecnologia, com tecnologia de semente, com tecnologia de defensivos, fertilizantes, mas também agora num momento diferente de tecnologia com ferramentas de manejo e com tecnologia na comercialização. Eu acho que todo esse ecossistema que a gente vem criando na Orbia e a adoção que a gente está tendo pelos produtores desse ecossistema é uma das evidências de que sim, que a safra vem com tecnologia não só dentro da porteira, mas também fora dela. Esta é a entrevista com Ivan Moreno, CEO da Orbia, aqui no AgroLink News. Nós mudamos a pauta para atualizarmos a previsão do tempo. Do AgroTempo, no portal AgroLink, a previsão completa com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Começo falando das chuvas que ocorreram no feriado sobre o Rio Grande do Sul. Algumas estações ao sul do estado já passaram a marca dos 150 milímetros e há relatos de estações particulares registrando acumulados superiores aos 200 milímetros. Pois bem, a chuva continua atuando nesta quarta-feira e também o estado terá uma maior cobertura de nuvens no decorrer do dia. Essa chuva de hoje será associada à formação de um ciclone sobre o Uruguai e este sistema também está recebendo um suporte muito grande de umidade, favorecendo novamente as chuvas volumosas sobre o Rio Grande do Sul. Algumas projeções indicam acumulados superiores aos 60 milímetros sobre a grande região de Pelotas. E essas chuvas poderão ocorrer na forma de temporais com muita atividade de raios e, eventualmente, algum granizo isolado. Além disso, é esperada uma maior intensidade dos ventos sobre o Rio Grande do Sul, mas especialmente na região costeira. Santa Catarina e Paraná também poderão experimentar alguma chuva nesta quarta. Entretanto, os volumes não serão tão expressivos quanto no Rio Grande do Sul. A formação deste ciclone também influencia o padrão dos ventos sobre as partes mais altas da atmosfera. Assim, direciona o fluxo de umidade da região amazônica sobre boa parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com isso, podemos esperar algumas pancadas de chuva, mesmo que isolada e mal distribuída, sobre essas regiões. E, apesar dessa condição de chuva, a umidade continua atingindo níveis críticos e temperaturas próximas dos 40 graus no centro-oeste. E o tempo continua sob a atuação da massa de ar seco em praticamente todo o sudeste e interior nordestino, com a possibilidade de algumas chuvas fracas, pontuais e passageiras no leste do nordeste. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e uma boa quarta para todos. Muito obrigado pelas informações. Reta final do programa de hoje, nós atualizamos os indicadores econômicos do arroz. Saca de 50 quilos do grão está sendo vendida a R$ 81,05 em Paranavaí, no Paraná. R$ 78,65 é o indicador do arroz em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mesmo indicador em Turvo, Santa Catarina, em Uruguaiana, também no Rio Grande do Sul, R$ 75,40. Este é o preço do arroz nesta manhã de quarta-feira. Com estas informações, nós vamos ficando por aqui e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!